O agrobatista agora tem o prazer de apresentar o lote 5 desta semana, é a matriz Blue & Grey. A Blue & Grey, sem dúvida nenhuma, um dos maiores destaques desta semana, pois ela é uma filha direta do super garanhão P.G. Billy Grey, uma das linhagens mais consagradas de todo o mundo em trabalho. O P.G. Billy Grey é um filho direto do Playgun, um dos maiores produtores da história do trabalho. Sua mãe é a matriz Miss Fleckles Red, gerada de Colonel Fleckles, por Gels Leobars. O Blue & Grey é filha da matriz Mini Mellod Bars, uma filha direta de Mellod's Dante, um dos maiores produtores de rédeas, trabalho e vaquejada de todo o Brasil. O Mellod's Dante é filho do Hollywood Dante, um dos maiores produtores da história do mundo em trabalho. A mãe da Mini Mellod Bars é a Mini Apollo Bars, uma filha direta de Sheila Polobar. A Mini Apollo Bars também é a mãe do super produtor Dom Diego Bars. Essa matriz encontra-se com o preso positivo do garanhão Mr. Bars Steel, que é filho direto e cheio de estilo, cobrindo com a irmã própria do Eterno de Rujo. E essa matriz encontra-se disponível para todos os clientes do Agro Batida, via aplicativo e WhatsApp.